Senhor presidente, eu vou me ausentar desta votação, pois tive contato com a ADEPOL, Associação de Delegados da Polícia, e eles me comunicaram que estou entrando com uma ação de inconstitucionalidade e também em relação à criação de novos cargos que confere aí a medida provisória. Acredito que esse também não seja o momento de nós discutirmos criação de novos cargos e de novos custos para o governo. Então, me ausento desta votação da medida provisória. Vossa Excelência se abstém, certo? Se abstém.